Aconteceu aquilo que nós falávamos que ia acontecer, os bolsonaristas batem em retirada. Alguns deles dizendo que não tem nada a ver com isso que está acontecendo aí, que nunca nem existiram lá dentro do governo. O primeiro deles é Olavo de Carvalho. Não me meto mais na política brasileira, ele está dizendo. O jornal Estadão e outros lugares deu entrevista para sites de direita, dizendo que nunca nem houve grupo olavista dentro do governo. Ou seja, ele não fez o ministro da Educação, ele não fez o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, ele está abandonando os pupilos e dizendo que ele não tem nada a ver com isso. No fracasso, ninguém mais é amigo de ninguém. O outro que já havia batido em retirada é o discípulo dele, o discípulo que ele também rejeitou, que é o Pondê. Luiz Felipe Pondê é discípulo do Olavo de Carvalho. Fez vídeo homenageando o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho primeiro descartou ele e agora ele, Pondê, tenta se desvincular do governo. Faz um programinha de TV onde ele faz entrevistas e fica com o ar absorto como se ele não tivesse, durante anos, durante anos, defendido racismo, defendido xenofobia, defendido ataque a professores na universidade, defendido uma pauta odiosa de direita, defendido o antifeminismo mais tacanho do mundo. Não, agora ele é um observador. De repente ele é um observador. Sim. Outra ratazana que está fugindo do barco. Já citei duas. Quem é a terceira ratazana? Lobão. Lobão que ia lá nos palanques defender a ditadura de 64, dizer que os militares arrancaram só umas unhinhas, que não foi nada, não houve tortura. Agora, ele, bolsonarista, diz que não tem nada a ver com o Bolsonaro, o governo está desmilinguindo, o que está acontecendo. E os meninos que não fazem sexo? Sim, aqueles meninos que não fazem sexo, o Kim Katupiri, o Mamãe Defequei, o Fernando Holliguei, os três queridos ali, sumiram também, sumiram. Aqueles memes onde eles falam que eles humilham o professor, que eles derrotam, não sei o que tem, desapareceu. Nem falam mais no Congresso. Sumiram, gente. Sumiram. Não, eles estão com vergonha, simplesmente, do governo. E alguns estão até com medo de estar envolvidos com o gabinete do Flávio Bolsonaro, é sim. Bom, mas tem mais duas aí, as duas fantásticas, que deram entrevista dizendo que elas eram pobrezinhas. E, né, a direita pobre. Somos de direita, mas somos pobres. Joyce Rasselman e a descabelada Janaína Pascoal. Uma, a Janaína se indisponha com o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode obedecer os filhos, como se ela fosse a oposição. E a Joyce Rasselman, agora, calada. Por que ela não sai na rua falando que é preciso cortar a verba de educação, porque a educação gasta muito? Por que ela não sai agora? O pessoal vai pegar ela e vai tirar aquela banha no tapa, se ela fizer isso agora. Então, esse pessoal, gente, esse pessoal, e lembrem demais, viu? Tem que fazer com eles o que foi feito lá naquele filme do Tarantino, Bastardos em Glória, quando o nazista quis escapar. Lembra? O nazista quis escapar e falou, não, 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 vem cá. Você era nazista sim, bicho. Agora você vai levar a suástica na testa, para todo mundo saber que você era nazista. Tem que meter a suástica na testa desse pessoal. Meter suástica na testa de Pondê, de Lobão, de Olavo de Carvalho, de todos esses caras que enfiaram o Bolsonaro lá, porque esses caras são militantes de uma extrema-direita vagabunda, de um projeto de país que nos está levando a bancarrota. E eles querem escapar agora, querem escapar para daqui a pouco trazer, sabe quem? Daqui a pouco eles trazem o Dória. É, sim, daqui a pouco a gente esquece deles, e eles vêm aí, né, carregando bandeirinha de 64, com o Dória nas costas e com outros. Não vão escapar, não. Guardem os nomes, gente. Ponham a suástica na testa desses vagabundos. Não vão escapar. Eles têm que assumir a responsabilidade por essa pouca vergonha que está aí. Perante toda a nação, esse corte de verbos da educação, esta falcatrua do gabinete do Bolsonaro e do gabinete do filho dele, a questão da não resolvida morte da Marielle, esta reforma da Previdência que quer destruir o Brasil, na verdade, porque tira dinheiro dos pobres e são os pobres que gastam para fazer a economia andar. Tudo isso daí, gente, é suástica na testa de Pondê, é suástica na testa de Lobão, é suástica na testa do Mamãe Defequei e sua trupe, é suástica na bunda da Janaína, é suástica na banha da Joyce Rasselma, é suástica nesse povo mesmo dizer que vocês são os neonazistas que nos enfiaram Bolsonaro, não vai deixar o Bolsonaro sozinho não, vocês vão ter que ficar lá junto com ele, beijando ele na boca, sem vergonhas. Dá o like aí, gente, passa pra frente esse recado, esse pessoal não vai nos escapar não, porque eles escapam e daqui a pouco eles estão num palanquinho aí, sabe, com aquele menino Dória lá, que já estava lá em Dallas já, o Dória, não, ele foi em Nova York no lugar do Bolsonaro pra fazer o encontro, é, esses caras, gente, a gente, desta vez eles não vão escapar, desta vez a gente vai marcar muito bem quem eles são. Daqui a pouco eu volto.